O Bahia de olho na vice-liderança, o Grêmio Claro querendo encostar ainda um pouquinho mais nos três primeiros em termos de pontuação. Vamos continuar nessa caminhada que é o grande objetivo da temporada, a permanência no G4 para voltar à elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Elias Manuel acelera o jogo aqui pelo lado esquerdo, vai trazer essa bola para o pé direito, olhou para a área, busca, bateu cruzado, bateu cruzado, bateu para fora. E olha a bronca do Diego Souza, provavelmente sinalizando como ele queria essa bola. Diego Souza arrumou e arrumou com velocidade, Elias Manuel tem espaço, está de frente, demorou para definir. Seio, vem o Mugni, faz a cobrança, buscando exatamente o Rodalega, de cabeça, a bola vai para fora. Autorizado, vem a cobrança, bola mais aberta. Aí o Danilo Fernandes. Rodalega está pedindo na área o levantamento, Rodalega de cabeça para fora. A pinta, Rafael Claus. Vamos. A bola para o Patrick na área, tocou para trás, Rodalega. Grando, tirou com o pé. A área. Quem vem para a cobrança? Bola roladinha. Bola, que nem. Traz. Jacaré tem a sobra, bateu a marcação, Rodalega, Rodalega campeão grande. Aí, Rodalega faz a tabela, devolução foi longa, sobrou, olha a chance, o chute e vai atrás. Está o sétimo do Grêmio na competição, o quinto em 0 a 0. Vai terminar o jogo ou vai dar a saída com a bola ao chão, né? Porque tinha posse de bola, está pitando o final. Tchau, tchau, tchau.